Depois de anunciar na internet um celular que ele tinha roubado no dia anterior. A dona do celular reconheceu e armou tudo para que ele fosse preso. Um assalto a uma entregadora de aplicativo teve uma reviravolta na tarde deste domingo. O assalto teria acontecido no sábado à noite. A entregadora estava fazendo uma entrega no bairro do 13 de maio quando foi abordada por um homem armado. Ele então requisitou o celular e levou o celular dela embora. O celular que ela usa para trabalhar. Ela foi para casa e foi procurar outro celular para comprar, porque afinal de contas ela precisa trabalhar. Foi no aplicativo de compra e venda de produtos que ela encontrou o próprio celular que tinha acabado de ser roubado. Ela foi olhar a foto do vendedor do celular e reconheceu a pessoa que estava ali como sendo o homem que tinha realizado o assalto contra ela. Ela não perdeu tempo. Entrou em contato com ele e falou que queria o celular. Eu quero comprar esse celular. Ele então marcou um encontro com ela às duas horas deste domingo na frente do shopping Manaíra. Quando ele chegou, ela estava com a polícia escondida e reconheceu o homem. E então eles usaram, os policiais usaram a tecnologia e-mail para identificar o celular e identificaram ele. Bem feito. Essa foi esperta, viu? E a polícia militar aqui da Paraíba vem fazendo uma ação bem bacana em alguns bairros de João Pessoa. E a polícia militar aqui da Paraíba vem fazendo uma ação bem bacana em alguns bairros de João Pessoa.